Olá, pessoal! Já tô aqui de volta, vamos com mais uma arte? Pra quem não me conhece, eu sempre falo isso porque sempre tem gente nova chegando aqui no canal. Então, eu sou Simone Braga, sou artesã há mais de 30 anos e especialista em costura criativa, viu? Mas aqui no canal, quem já me acompanha aí já sabe, né, que eu tenho vários tipos de artesanato aqui no canal. Eu tenho várias técnicas, tá? Então, você entra aí nas playlists e você vai ver todas as técnicas que eu faço e você vai se identificar com alguma técnica, viu? Atendendo a pedido, eu vou mostrar como que eu tiro o molde, porque às vezes a gente quer fazer uma peça e não tem aquele risco, mas às vezes a gente tem uma peça que a gente quer fazer, sabe? Que é no modelo que a gente quer fazer. Então, é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é muito fácil de tirar o molde, tá? Eu vou tirar desses dois aqui e vou mostrar. Isso aqui é uma camisa, gente, olha. É roupa de criança, de bebê, né, gente? Porque vocês sabem que acabei de ganhar o netinho, agora eu só penso nele. E eu quero fazer umas peças, né, pra ele. Então, olha, eu vou aproveitar esta camisa aqui que é de bebê, né, de criança e vou tirar o molde. Gente, esta aqui também é, olha, é uma touca que eu achei uma graça, gente, esta toucinha aqui, olha. Olha que coisinha fofa. Então, também eu vou tirar o molde e vou te mostrar como que se tira o molde, tá? Estas roupas aqui, gente, estas peças, eu adquiri em bazar. Eu não tenho, assim, crianças, né, pra eu poder tirar, pegar a roupinha assim. Se você tem crianças aí na sua casa ou perto aí, você consegue pegar alguma roupinha assim pra tirar molde, né? Às vezes dá pra você pegar do teu sobrinho, da sobrinha, da priminha, do priminho, essas coisas assim. Então, você consegue fazer. Então, se não tem, faça como eu. Adquira aí em bazares que sempre tem peças incríveis, sabe? Às vezes a peça não está boa, mas o modelo, gente, da peça, tipo este aqui, é tão lindo, tão fofo, que a gente consegue tirar o risco e fazer uma novinha. Então, é isso que eu vou fazer. Aí, hoje eu só vou mostrar como que eu faço e nos próximos vídeos eu vou gravando, fazendo a peça já com o molde pronto, tá? Então, hoje é só o molde pra você que pediu. Vamos lá. Vou começar tirando o molde da toquinha. Gente, como que a gente tira o molde da toquinha? Fácil, fácil, fácil. Vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Eu já vi as costuras. Eu sempre me sigo pelas costuras. Eu já vi aqui que aqui são, eu não sei se vai dar pra vocês verem aí, né? Mas são, olha, triângulos. Tá vendo, ó? Aqui a costura, olha. Triângulo que vem até aqui embaixo, olha. Aí eu vou começar tirando o molde do triângulo. Então, olha, eu coloco aqui, olha, no final, na pontinha, lá no topo, e desço, estico, olha. E vejo até onde que tá dando esse triângulo. É quatorze de altura, quatorze centímetros. E a largura, gente, eu pego aqui embaixo na base, tá? Pra saber a largura. Então, eu vou vir aqui na costura, olha. Onde foi feita a costura. E vou descendo até onde tá a costura do lado de cá. Pra eu saber o tamanho. Então, vou apoiar aqui. Vou colocar aqui. Eu só tô esticando, cuidado pra não deformar, tá? Mas é porque nesse caso aqui já tá costurado, eu preciso deixar esticadinho. Então, olha. É dez centímetros e meio, vou colocar com onze, tá? Onze centímetros a base. Então, eu vou pegar aqui um papel e já vou montar aqui. Vou colocar aqui onze centímetros, é, onze centímetros, era dez e meio que deu? Então, vou riscar aqui, vou fazer um risco com onze centímetros. Daqui até aqui. E vou riscar. É muito fácil, tá? Você consegue fazer aí os seus moldes, você tendo aí uma peça. Assim como eu tô fazendo com essas peças de bebê, você consegue fazer uma peça de adulto também, tá? É a mesma coisa, adulto, adolescente. Olha. Será que tá dando pra vocês verem, gente? Vou ter que ir subindo assim, né? Por causa da claridade. Aqui tem onze centímetros, onze centímetros, uma reta. Aí, eu vou medir aqui, olha, qual é o meio dos onze centímetros. É, cinco e meio. Então, eu venho aqui e marco o centro. Cinco e meio. Aqui é o centro, olha. Aí, lembra que aqui na subida, aqui na altura, foi quatorze, né? Então, eu vou subir aqui. A partir desse centro, eu subo quatorze centímetros. Coloco aqui, olha, quatorze. Vou colocar aqui quatorze centímetros. E vou ver até onde que vai dar. Olha, quatorze centímetros, ó. Pronto. Cheguei aqui no topo. Essa é a altura. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o triângulo aqui. Só que eu vou fazer ele arredondado. Juntando as pontas. Olha aqui, gente, olha. Aqui tem quatorze centímetros essa subida. E aqui é onze centímetros, ó. Fiz aqui o risco com onze centímetros. Marquei o meio, que é cinco e meio. Subi aqui quatorze centímetros. Aí, cheguei aqui. Eu apenas fiz a emenda aqui, ó. Liguei os pontos. Só que eu fiz arredondado. Eu não fiz aquele triângulo reto, não. Tá? O que que eu vou fazer aqui, gente? Olha, eu vou recortar... Bem rente. Perceba uma coisa. Eu não estou deixando margem de costura. Porque, como eu vou fazer pro meu neto... E essa peça é bem grandinha, e ele acabou de nascer... Então, eu vou querer que saia menor, tá? De que esse tamanho aqui. Por isso que eu não estou deixando margem pra costura. Agora, se você quer fazer maior... Deixar com margem de costura... Então, na hora de você riscar, você vai deixar a margem pra costura aqui, tá? Pelo menos de uns centímetros em todo lado do risco. E agora, como aqui está retinho aqui, no meio... Eu vou juntar aqui. Eu vou dobrar. Dobrei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou recortar pra espelhar o outro lado. Porque aí, na hora que eu recorto, eu vou acertando aqui... E vai ficar no tamanho certinho. Dos dois lados. Olha aqui. Aí, eu já contei quantos que tem aqui. Olha, são seis. Seis triângulos desse. Pra poder montar essa toquinha. Vou anotar aqui pra não esquecer... Que são seis vezes que eu tenho que recortar. Agora, eu vou fazer a aba. Muito facinho. Ele é em duas vezes, tá? Ó, porque aqui tem uma costura. Então, pra tirar essa aba também é super fácil. Muito mais fácil ainda do que o triângulo. Eu apenas vou posicionar aqui, olha. Pegando a costura. Inclusive, eu posso até usar do lado do avesso. E o que que eu vou fazer aqui, olha. Eu vou marcar... Aqui, olha. Que é o finalzinho. E aqui. Que é na direção que tá a costura, tá? Então, agora eu vou vir aqui, ó. Lembrando que eu não tô deixando margem de costura. Então, eu já vou recortar bem em cima. Porque na hora que eu costurar, ele vai ficar menor do que essa touca aqui. Que eu quero que fique menor. Aí, nessa hora que eu te falei. Se você quiser a margem de costura aqui, você vai colocar pelo menos um centímetro pra frente. Essa aqui é a direção, olha. Aí, eu vou vir com a régua. Deixa eu pegar essa régua aqui que é menor. E vou juntar os pontos aqui, ó. Aqui e aqui. Eu vou recortar aqui, olha. Bem em cima, sem deixar margem. Vou dobrar. Juntando aqui as pontas. E agora eu vou recortar aqui, olha. Arredondando isso aqui. Porque assim, os dois lados vão ficar iguais. Olha. Eu vou escrever aqui a aba. Duas vezes. Então, já sei que eu tenho que recortar duas vezes no tecido. O próximo molde que eu tenho que tirar aqui, que é o último. Que aqui, olha. Essa touca são três moldes apenas, tá? Que é o triângulo, que são seis vezes. A aba, que são duas vezes. E agora, é essa parte aqui. Vamos lá. Vou juntar. Vou até virar pro lado avesso. Vou juntar aqui, olha. Costura com costura. Sempre, gente. Pra poder dar certo, tá? E aqui tem uma costura atrás. Tem uma emenda, ó. Então, quer dizer que tem que ficar aqui, ó. Tem que ficar retinho aqui na costura. Então, quer dizer que eu já sei... Que eu tenho que recortar esta medida aqui, tá? Quantas vezes? Se aqui tem costura, ó. São em duas vezes. Quer dizer que são quatro vezes. Eu tenho que fazer isso aqui. Recortar... É... Fazer esse risco. Pra poder recortar quatro vezes no tecido. Aqui é o finalzinho da costura. Então, eu já marco aqui. E já marco... Aqui. E agora, eu vou riscando... A volta. É a mesma coisa. Eu não estou deixando... É... Margem de costura. Então, eu venho... Retinho aqui. Faço aqui a curva. E venho descendo. Claro que eu não estou usando régua. Então, ele vai ficando meio tortinho. Mas não tem problema. No corte, a gente vai ajeitando. Agora, eu subo aqui. E vou vir aqui em cima, ó. Até o finalzinho. Veja aqui onde é o finalzinho. É aqui. Olha. Agora, eu venho com a régua novamente. E vou riscar aqui, ó. Juntando. Olha aqui, gente. Ah, é. Deixa eu falar a medida de uma vez. A medida pra cá, olha. Tem 17 centímetros. Daqui até aqui. 17 centímetros. E pra cá... Pegando lá em cima. E vindo aqui embaixo, olha. Até no finalzinho. 20 centímetros e meio. De largura, tem 5 centímetros e meio. A mesma coisa em cima. 5 e meio. E a mesma coisa aqui também é a largura. 5 e meio. Então, largura 5 e meio. Tanto desse lado como desse. Aí, agora é só recortar. Recorto fazendo o arredondado. Essa toquinha, gente. Não tem como eu falar qual é o tamanho. Porque ele tá mostrando ali tamanho único. E aí, o que que eu faço aqui? Eu vou juntar essa parte aqui, olha. Pra ficar retinho. Junto pontas, as pontas. E recorto aqui. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Essa parte aqui, que é a parte do pescoço aqui, olha. É arredondado. Mas pode fazer reto também, se quiser, né? Mas eu vou deixar arredondado. Pra isso, eu vou juntar também as pontas. E venho arredondando. Pronto. Então, são 3 partes, olha. Então, já ficou recortado, olha. Os moldes prontos pra poder fazer. Essa parte aqui, então, são em 4 vezes. Eu tenho que recortar 4 vezes no tecido. Então, deixa eu colocar aqui. 4 vezes. Gente, fácil, não é? No próximo vídeo, eu vou montar utilizando esses moldes aqui e vou mostrar pra vocês como é muito fácil de montar essa toquinha. Agora, gente, eu vou tirar o molde da camisa, que é muito fácil. É mais fácil ainda do que isso aqui. Vou começar tirando o molde das costas. Para isso, eu vou dobrar. Vou até colocar no lado do avesso, que fica melhor. Tirar qualquer modelo que a gente quiser fazer, a gente consegue fazer assim. Aí, eu tô fazendo nesse tamanho aqui. Vai ficar menor um pouco, porque eu vou fazer sem margem, pra ela ficar menor. Vou tirar o risco sem margem. Aí, é a mesma coisa, tá, gente? Você consegue colocar no tamanho que você quiser. Se você quiser, você consegue fazer ela menor e consegue fazer o molde maior também. Sabe essa questão da gente ficar aí refém, como eu já falei, de moldes pra imprimir? Gente, isso é horrível. Horrível, sim. Porque, às vezes, a gente tem vontade de fazer alguma coisa e não consegue porque não tem o molde. Então, gente, faça isso. Se tem aí uma roupa bonitinha aí que você achou legal e dá vontade de fazer e não tem molde, faça isso. Tira o molde, olha. Segue a costura, ó. Essa aqui tá cortada errado, olha. O molde tá maior, tá vendo, ó? Olha a dobra onde vai. Então, vou deixar assim. Ah, eu falei que ia tirar as costas primeiro, virei do avesso e dobrei ao contrário. Então, não tem problema. Vamos tirar da frente primeiro. Vou dobrar aqui a manga. Vou até colocar pra dentro assim, gente, olha. Pra ficar melhor pra você visualizar. Ó, tô seguindo todas as costuras. Hum. Vou colocar um peso aqui pra não sair do lugar. Agora, vou vir com o lápis e vou riscar aqui. vou começar já riscando aqui, olha. Isso aqui, ó, é a gola. Então, eu tenho que que colocar mais pra baixo aqui. Porque aqui eu vou colocar uma gola, né? Então, eu tenho que fazer o risco aqui na parte de baixo. E vou vir até aqui. Então, eu já marco aqui. Aqui é o ombro, olha. Já vou puxar o ombro até aqui. Até no finalzinho. Que é o ombro e é onde tá a cava aqui também, né? Começa a cava. Aí, eu vou descer aqui, olha. A cava da manga. Aqui é o finalzinho. Lembrando que eu não tô deixando margem de costura. que é pra minha peça que eu fizesse aí menor de que essa camisa. Olha. O que que eu vou fazer aqui, gente? Puxo daqui onde eu marquei. Vou subindo até chegar no ponto lá em cima, olha. Do ombro. Vou até botar mais forte aqui que é pra você enxergar. Hum. Se você quiser fazer maior, você vai colocar um centímetro pra frente. que é a medida da costura. Se você quiser maior ainda, você vai colocar dois centímetros pra frente. E você vai fazendo assim porque assim vai aumentando. Eu faço desse jeito e dá super certo, tá? Vou mudar aqui o peso de lugar e vou vir descendo aqui, ó. Descendo. Sem botar margem de costura. Venho descendo. Olha uma coisa aqui, gente. Esta camisa, ela tem uma bainha. Ela tá embainhada. Então, eu preciso dar esse desconto aqui a mais porque eu vou fazer bainha na minha camisa também. Se eu fosse colocar uma ribana, por exemplo, eu cortaria até aqui normalmente. Cortaria não, riscaria até aqui pra colocar a ribana aqui. Mas, como eu vou fazer essa bainha também, então, quer dizer que eu tenho que vir aqui pra frente, ó. Olha, a medida do meu dedo, ó. São dois centímetros a mais. Então, eu marco aqui, olha, dois centímetros pra frente. Aqui, ó. Dois centímetros a mais. Aqui vai ficar o tamanho aqui que tá dando a medida do meu dedo a medida aqui da parte que eu tenho que fazer a bainha. Aí, agora, então, eu venho com a régua e risco. Aqui, olha, eu preciso ligar. Então, eu só vou vir aqui e vou fazer... Vou ligar aqui, ó. Pronto, fiz uma cava maior um pouco, tá? Mais cavado, olha. Essa parte de dentro. Vou recortar sem deixar margem. É um molde bem caseiro, gente, mas que dá certo, viu? Pode fazer tranquilamente aí que a sua peça vai ficar certinha. Só você tirar o molde, os riscos, sabe? e do molde na costura certinho. Aqui. O ombro. Aqui eu vou recortar mais cavado, tá? Então, vou recortar aqui na parte de dentro mantendo o tamanho do ombro. Pronto. Essa aqui é a parte da frente. Então, eu vou escrever aqui a frente uma vez. Então, vamos agora para a parte das costas. Vamos virar ao contrário juntando as costuras novamente. Costura com costura certinho, tá? Essa aqui ficou um pouco pra dentro como eu já falei. Está recortado torto. e junto aqui, ó. Está tudo junto aqui. Coloco pra dentro. Está certinho aqui, olha. Então, vou colocar aqui, olha, a mesma coisa. O papel está dobrado. Então, vou colocar bem rente aqui. Vou puxar bem pra cima que é pra aproveitar mais o papel pra outros moldes. Coloco bem rente aqui na dobra. E agora, venho fazendo a mesma coisa, olha. Eu já vou marcar aqui aonde está a cava porque, olha, lembrando que aqui entra a ribana. Então, eu tenho que colocar na parte aqui da costura, tá? E não aqui em cima. Eu tenho que marcar, tirar o risco na parte de baixo onde está a costura. E vou fazer aqui também, ó. No finalzinho aqui. Agora, eu puxo até o ombro, ó. aqui é o início da cava, ó. Ó. Agora, desço aqui, ó. Seguindo aqui a costura. Vou ajeitando a costura, tá, gente? Preciso ajeitar aqui, ó. Ó. E agora, venho descendo. Lembrando que eu não estou deixando margem de costura. cheguei aqui, vou marcar dois centímetros por causa da bainha que eu tenho que fazer aqui. Dois centímetros está a medida do meu dedo. Venho com a régua e risco. Então, tá aqui. Aqui, olha. Já vou marcando aqui aonde que eu tenho que fazer a cava. A cava é isso aqui. Então, eu só ligo os pontos. Só isso. Então, gente, é muito fácil de tirar. Muito mais fácil ainda do que a touca. Apesar que a touca também foi fácil, viu? Você achou difícil? Me fala aí nos comentários se você está achando difícil tirar o risco molde em casa. Eu acho que não é difícil não, gente. Olha. Com qualquer modelo a gente consegue fazer isso. Você precisa observar bem a sua peça que você quer tirar o molde e vai riscando na costura. Vê quantas vezes, em quantas partes. Aí você consegue tirar aqui, ó. Eu não estou pegando em cima do risco porque o risco saiu muito torto. Então, com a tesoura a gente vem ajeitando para sair certinho. Agora eu venho no ombro, ó. E recorto aqui a cava. Então, essa aqui ficou é a parte das costas. Costas. Que também será uma vez. para tirar o molde da manga você acerta também a costura tudo certinho aqui, olha. E lembrando que aqui é a dobra, tá? Então, você pode deixar o papel com dobra que nem eu fiz com a frente e as costas da camisa ou então você faz num papel só que é o que eu vou fazer. Aí eu marco aqui que é onde é a dobra, tá? Muito fácil, olha. E agora eu só venho marcando. Aqui, olha. É onde vai a cava, né? Agora eu marco aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui é onde a cava e venho descendo aqui, olha. Até aqui. Lembra dos dois centímetros? Pois é. A mesma coisa eu tenho que fazer aqui no ombro. No ombro não, na manga. E dois centímetros. e agora eu ligo tudo. Porque aqui é onde eu vou fazer a bainha que nem na parte de baixo da camisa. Aqui, olha, é aonde vem a cava. Então, vamos lá, ó. É isso aqui. Como que eu faço essa cava? Essa cava não é pra dentro. Essa cava é pra fora. Então, eu faço isso aqui. Eu pego ela na costura, do jeito que tá aqui. Vou colocar aqui, olha, a costura aonde eu fiz a marcação da cava e a costura aqui aonde tá a marcação da cava. E vou fazer deixando ela arredondada. Não é muito arredondada essa cava, né? Perceba isso. Mas não é. Tá? Nunca pra dentro. Pra dentro é sempre no corpo. E na manga é sempre pra fora, tá? Esta manga aqui é a dobra. Então, essa aqui é a parte do ombro. É a parte de cima aqui aonde fica a dobra. Aqui. Então, eu escrevo aqui, né? Dobra, que é pra não esquecer. Gente, viu como que é bem facinho? Muito fácil. Aí, no próximo... Nos próximos vídeos eu venho trazendo tanto a touca o modo de fazer e também a camisa, tá? Pra vocês verem. Então, ficou pronto. Então, pra fazer a camisa também são três peças. Três moldes. que é a parte das costas que é uma vez a parte da frente também uma vez e a manga que são duas vezes dobrado. Pronto, gente. Eu espero que vocês tenham aí gostado deste vídeo. Eu espero que seja... Tenha sido bem explicativo aí pra você entender que você se contagie aí e comece a tirar seus moldes também pra fazer as montagens das peças. muito obrigada, pessoal. Se você gostou, já sabe, clica em gostei. Compartilha o vídeo pra outras pessoas que têm vontade de fazer isso também e tirar seus próprios moldes. Veja como que é bem fácil. Muito obrigada, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!